Fala moçada, beleza? Aqui é o Padilha, último rolê da Leila Tô indo entregar agora aqui pro comprador, cara, tô com dó, véi, sério, ó Cê tá doido? Agora que eu consegui arrumar uma toquinha Lentinha, malícia, uma motinha funcionando, filezinha Só painel que ainda não tá arrumado Mas o comprador vai comprar, não tem... Putz, eu esqueci uma documentação ali Esqueci a documentação do Leilão Pera aí, vou ter que voltar lá em casa, esqueci a documentação do Leilão É, eu quero entregar com a documentação, né, pra não ter problema algum, beleza? Já volto aí pra vocês, tá, lô? Ali, belezinha, mano? Tudo bom? Pô, sabendo em malícia, traçamento também, véi Tem minha vida, véi, tudo aqui Pneu UBS G3? G4 O malícia, hein, véi Vamos botar aqui, véi, ó, minha filha ficou chorando lá em casa, véi, quando botou Ela falou que era modelo, coitado Ó, tem a documentação aqui, ó Quando foi arrematado Tá funcionando essa bichinha, véi, só tá doendo Tá funcionando essa bichinha, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Que o suporte